Fala galerinha do YouTube, e aí galerinha das criptomoedas, como vão vocês? Pois é né galera, chegou segunda-feira e o mercado não para, né? Vou falar uma coisa pra vocês, o mercado ele funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, exatamente. Isso vou falar uma coisa pra você também. Olha só, enquanto você não aprender a mexer com o mercado de criptomoedas, você não vai ganhar dinheiro. Sabe por quê? O problema é que as pessoas costumam comprar criptoativos e ficam ali, digamos ali, dormindo enquanto as criptomoedas crescem, fazem seus topos, voltam, corrigem e não conseguem pegar os bons projetos. Já estamos aqui há vários anos juntos, há vários anos que estamos aqui nessa caminhada das criptomoedas. E vocês já viram diversas criptomoedas explodirem, trazerem grandes valorizações, já viram criptomoedas fortes como a criptomoeda Terra, né? Desaparecer do mapa e eu vou falar uma coisa pra vocês, vocês sabem que não é difícil ganhar 100% ali com criptomoedas. Então quando eu vejo uma oportunidade, né? Mesmo que não seja garantida, não é que estou falando pra vocês que isso, né? Vai acontecer, mas quando eu vejo uma oportunidade de fazer 100%, eu não perco essa oportunidade. Olha só, gente, essa criptomoeda aqui, tá? Que é a Refund Inu, chega aí no mercado de criptomoedas, tá? E ela chega ali, né? Eu chamo ali de criptomoeda porque é assim que o, no caso o YouTube, né? O motorzinho de busca ali do YouTube entende, chega no mercado pra trazer ali mais uma oportunidade. Isso mesmo. Olha só, gente, Refund Inu, né? Uma criptomoeda ali, né? Que é pra você um reembolso, isso mesmo, gente. Ele é um token meme divertido e implantado na Binance Smash Chain, criado ali, Binance Smash Chain, né? Criado ali, gerenciado por uma equipe experiente de especialistas confiáveis em marketing de criptomoedas. Então o que acontece? Os caras já estão no mercado há um tempão. Eu vou falar uma coisa pra vocês, diversas criptomoedas que você vê aí no mercado, né? A sua equipe já fez diversos projetos e não é, gente, digamos ali, de lei todos os projetos que aquela equipe ali que conseguiu hoje uma capitalização de mercado milionária conseguir fazer aquilo o tempo inteiro. Mas quando os caras conseguem encontrar o caminho, eles fazem essa criptomoeda ali sim valorizar. Existem três pontos importantes, gente, que eu acho aqui na Refund Inu, né? Que são pontos ali, né? Que dizem ali pra mim que vale a pena a minha pessoa fazer um investimento ali nessa criptomoeda. Por que que eu falo isso aí pra vocês? Olha só, gente. Você vê ali que ela tem ali, né? A sua liquidez queimada, seu contrato renunciado, segura e protegida, né? Vocês podem observar, né? Que eles já trouxeram aqui o hash, né? Do contrato renunciado. Vocês vêem ali a sua liquidez queimada e vocês veem ali o sistema de buy and back ali da nossa querida Refund Inu. Olha só, gente. Não para por aí, sabe? Porque ela vem com tokenomics muito interessante. Por que inclui ali, né? Tokenomics ali, né? Um percentual abortado para o marketing, reflexões em catdog, né? Você vê ali com 1% ali, né? Digamos ali, de reembolso para os seus titulares. E depois você vê ali 2% de reembolso ali no caso ali de queimas. Isso mesmo, gente. Então com tudo isso ali, né? Você percebe o quê? Que eles implantaram imposto de 10% sobre compras e vendas, né? Isso permite ali, eles financiaram uma campanha de marketing em grande escala ao mesmo tempo que eles mantêm ali um pool líquido estável, né? Então o que é isso? Isso aqui é para tentar, gente, de fato, fazer o projeto ali realmente engrenar. Porque se você não tiver ali marketing, você não tiver ali formas que façam esse criptoativo ali propagar e não tiver ali um atrativo para os seus holders, mas dificilmente uma criptomoeda, né, consegue engatar ali e sair e acontecer igual aconteceu ali com o Shiba Inu Coin, com o Dogecoin, que são criptomoedas que alcançaram uma grande comunidade, né? Criptomoedas memes, né, que alcançaram ali os primeiros lugares no mercado cripto. Quando você vê aqui, né, gente, uma coisa que me chama a atenção é no caso ali o seu roteiro, né? Porque você vê que tem um roteiro ali muito bem definido, né? Vocês viram ali que eles conseguiram já alcançar uma comunidade ali interessante, né? Quando vocês param ali para observar, né, no caso a Refundinu, a sua comunidade vem a todo momento ali crescendo, né? A todo momento ali os caras estão ali indo para cima para poder, né, de fato alcançar os melhores lugares ali do mercado de criptomoedas, né? Vocês observam, né, gente, que ela tem ali hoje, né, já alcança ali dentro do seu Telegram uma comunidade com 264 pessoas, né? Inclusive, gente, quando você acessar o link que eu vou deixar aí para você na descrição desse vídeo, né, você pode ter acesso ali a todas essas informações, né? Você pode vir aqui dentro, você pode perguntar para a sua comunidade, né? E a sua comunidade vai responder ali para você, né, de fato ali todas aquelas perguntas e tirar todas as dúvidas, né, que você tem ali a respeito aí do projeto da Refundinu. Olha só, gente, eles estão começando esse projeto praticamente agora, né? Projeto novo ali, né, do dia 4, eles alcançam ali 32 seguidores, tá, dentro do Twitter, né? E eles querem fazer o projeto crescer. Hoje a capitalização de mercado da Refundinu, gente, está na casa de 11.855 dólares, né? Vocês podem acompanhar as compras aqui, né? Olha só, você vê ali compras de 1 dólar, 4 dólares, 5 dólares, 8.42, né? 9.89, 19 dólares, 31 dólares, né? E assim funciona o mercado cripto, ó, 74 dólares e assim, né, você vê ali a movimentação. Você pega aqui nas últimas 24 horas, você teve um volume de 681 dólares com 15 centavos, você vê ali que tiveram ali, né, 26 transações e tem 104 holders, isso mesmo, 104 holders ali, a nossa querida Refundinu, né, com uma cotação de 20 centavos de dólar e o supply ali de 97.060 tokens na praça. Então, o que que acontece, gente? Nós temos que observar que as criptomoedas menos funcionam exatamente dessa forma. Quando você menos espera, ela vai lá e dá aquele pump, né, igual aconteceu com o Shiba Inuoli em 2021, quem acompanhava o canal conseguiu pegar aquela valorização. Então, quando eu vejo um criptoativo que está começando seu trabalho de marketing, tem ali, né, uma criptomoeda com a capitalização de mercado baixa, igual vocês observam aqui hoje, né, uma criptomoeda com 11.855 dólares, eu não vejo dificuldade nenhuma em uma criptomoeda dessa ali bater, né, digamos ali, 100% de valorização ali de market cap, né. Então, quando isso acontece, né, então você já tem uma boa valorização do seu capital. É claro, nem todos vendem quando ela alcança ali 100% de market cap, por exemplo. Alguns esperam, né, pra ver se a criptomoeda sobe mais e cada um vai tendo ali o seu ponto de saída. Isso aí vai depender, né, da estratégia que você utiliza. Mas esse criptoativo, gente, ele tem ali diversos sistemas, né, o buy and back and burning ali, né, é um dos sistemas ali que eu gosto muito, né, que eles recompram ali pra poder fazer a queima no gráfico, né. O sistema de reflexões também, né, e diminuição sucessiva ali do seu supply, né, dessa forma. Então, com isso tudo, né, a nossa querida, a nossa querida Refundinu vem chegando no mercado, vem trazendo aí uma comunidade que está ficando cada vez mais forte. você pode observar ali, né, dentro, né, do caso ali do seu Telegram, que a todo momento eles estão ali trazendo as informações, né, trazendo ali atualização ali do seu market cap, né, quanto que a criptomoeda ali valorizou, né. Então, com tudo isso ali, vocês podem, né, de fato observar, né, como está andando esse criptoativo. E lembrando, gente, hoje teremos ali, né, no nosso grupo, né, na parte da noite ali, após as 19 horas, né, nós teremos ali o nosso querido encontro com a ama ali da Refundinu. Então, com esse criptoativo, essa criptomoeda que vem ali, contrato renunciado, você pode sim ver uma valorização aí de 100% nos próximos dias, né, mas esse ali é um ponto de vista que tem se ela seguir ali, né, os caminhos que essas criptomoedas saem. Se isso acontecer, será uma boa valorização. Então, aquele negócio, bora ficar de olho, porque é uma small cap, né, a comunidade ali crescendo, e não seria, né, digamos ali, milagre nenhum, ela sair de 11.855, bater ali 22, 23, até 24 mil dólares, quem sabe, né, de capitalização de mercado. Bora ficar de olho, né, colocar aí as nossas estratégias, Refundinu, trazendo para vocês ali diversas possibilidades, trazendo para vocês ali, né, um sistema de reflexões, né, para os seus holders, né. Então, com tudo isso ali, né, nós podemos estar ganhando uma criptomoeda que venha valorizar ali nos próximos dias, e começarmos a colocar mais azulzinho ali, né, que eu falo na nossa planilha, né, fechar o mês no positivo, que é o que importa é isso, né, fazer a nossa estratégia, no final do mês, sair ali no positivo, com as criptomoedas que nós escolhemos. Bora ficar de olho, Refundinu chegando aí na área, eu quero ali o seu comentário, coloca ali, né, qual é o seu ponto de vista, e bora para cima. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, e vou deixar para vocês todos os links oficiais aí, da Refundinu. Até o próximo vídeo, galera! E aí E aí